Artigo 16. Na documentação fiscal relativa à operação prestação com imposto diferido, será consignada a expressão operação ou prestação com pagamento do imposto diferido nos termos do indicar o dispositivo do regulamento do ICMS ou operações ou prestações com pagamento do imposto diferido, regime especial PTA número, autorizado nos termos do indicar o dispositivo do regulamento do ICMS, conforme o caso. E também na documentação relativa à operação prestação com imposto diferido, não será destacado o valor do imposto diferido. Na documentação relativa à operação prestação com imposto diferido, deverá constar o valor da respectiva prestação do serviço quando o transporte for realizado por transportador autônomo ou empresa transportadora sediada em outra unidade da federação e não inscrita neste estado.